Noite de segunda-feira, BR-163 na altura do quilômetro 849. Por aqui, um incidente, né? Um veículo acabou despejando, derramando aqui uma grande quantidade de milho, viu gente? Sob a pista. Segundo as informações do próprio motorista aqui, um pneu do caminhão, da carreta via, acabou estourando e abriu a bica, né? Acabou abrindo, estourando a bica desse caminhão, despejando parte da carga aqui sob a pista. São vários metros que a gente percebeu que essa carga está sob a pista e o veículo parou um pouquinho mais à frente aqui, onde a quantidade maior desse milho acabou ficando, viu gente? Nesse momento aqui, o pessoal da Nova Rota do Oeste faz o controle do trânsito, porque é necessária a minha pista, né? Olha a quantidade de carga que está aqui sobre a BR-163. Há o perigo, principalmente, de motoqueiros acabar passando por aqui e sofrer um acidente. Então, esse controle do trânsito é essencial, né? O pessoal está fazendo um sistema de pare e siga para que os veículos passem aqui por esse trecho. Agora, não se sabe como é que vai ficar, né? Quem vai, possivelmente, a rota vai ter que retirar isso aqui. Não sabe se o pessoal da empresa vai vir retirar para aproveitar essa carga, já que é uma grande quantidade que acabou caindo. Mas o que ficar por aqui, aí o pessoal da Nova Rota do Oeste vai ter que fazer essa limpeza para garantir a segurança de quem transita aqui pela BR-163. Ninguém se feriu, né? Apenas um pneu que estourou acabou abrindo a bica do caminhão, situação registrada na noite de segunda-feira.